Amigos da Rede Amparo, estamos no mês de dezembro e como é impossível para nós gravarmos na última segunda-feira de dezembro, mais uma vez nós estamos gravando a nossa palestra de dezembro. E para comemorar, para celebrar esse 2017 de atividades do Amparo, nós teremos hoje o depoimento de quatro pessoas com doença de Parkinson que vão falar um pouco sobre como o Projeto Amparo, como acompanhar as palestras do Amparo, como acompanhar e se engajar no Projeto Amparo, ajudou-as a superar, a enfrentar a doença de Parkinson e a melhorar a qualidade de vida. Então hoje a estrela são essas mulheres que espontaneamente vão estar os nossos depoimentos. Um bom final de ano para todos. Então me conta um pouquinho da sua história com a doença de Parkinson. Bom, a minha história é muito complicada porque quando eu tinha mais ou menos 35 anos, não, menos, 33 anos, eu fui no primeiro neurólogo, num médico particular. Na primeira vez que eu fui, falei para ele assim que eu estou tremendo e perdi o movimento do braço e da perna. Ele falou, você tem Parkinson, vai ter doença para o resto da sua vida, vai ter que tomar remédio cada duas horas e tudo assim. E o primeiro que eu quis fazer, quando eu fiquei sabendo isso, eu queria morrer. Mas aí está a minha mãe, meu filho e eu falei, não posso fazer essas coisas, eu tenho que lutar. Aí deixei de ir no médico porque eu não queria saber de Parkinson nenhum. Era muito mais difícil entender o Parkinson, que é uma coisa para velho e não para jovem. Aí falei, como eu vou ter uma doença de velho se eu tenho 30 e poucos anos? Não dá, não dá certo. Aí eu falei, poxa, não quero saber de Parkinson, não tenho Parkinson, eu sou nervo. Aí eu liguei para minha mãe, chorando e tudo, e nunca mais fui depois de dois anos. Não ia no médico. Eu falei, não vou não, não quero saber de Parkinson, não tenho Parkinson. Mas depois que mudei de casa e comecei a ir no posto de saúde, encaminhado para a neurologia, né? Foi difícil porque no posto de saúde é muito difícil conseguir uma vaga para um clínico. E o clínico falou para mim na primeira consulta, você vai te encaminhar para um neurólogo. Para um neurólogo era pior. Por quê? Tem que esperar na fila quase um ano. Aí fui, fui, fiquei, sabe, deprimida e tudo essas coisas. Falei, poxa, deixa para lá mesmo. Quando ele quiser, vai me atender. E fiquei muito tempo assim, medicamentos, assim, nada. Quando eu consultei com o neurólogo, ele confirmou para mim que estou com Parkinson. Foi mais difícil ainda, porque eu caí mais na depressão. A minha mãe, naquela época, ela falou, você vai correr detrás do INSS por seus direitos. Porque eu tentava de arrumar emprego e eu tremia e falava assim, tadinha, você está bem? Tadinha, você é isso, tadinha, aquilo. E eu não queria ser tadinha. Eu falava, não, só entrevista de trabalho, eu nervo, só. Eu não queria admitir que estava com doença Parkinson. É muito difícil admitir a doença Parkinson. Mas eu tentei ainda, corri detrás do médico, corri detrás do meu direito, que é o INSS. E quando eu achei a Associação de Parkinson, foi muito melhor ainda, porque admitir que você está precisando de ajuda. Na primeira vez que eu fui lá, falei com a secretária, falei, você me ajuda. Eu preciso de ajuda. Com os olhos cheios de lágrimas, falei, eu preciso de ajuda. Quando eu comecei a fazer meu tratamento na Associação de Parkinson, me convidaram para a rede Amparo. Aí foi muito melhor ainda, porque aprender o Parkinson é diferente. Ver as pessoas que têm Parkinson é muito diferente. Quando eu cheguei na Associação de Parkinson, eu veia todo mundo feliz. Mas como vai estar feliz e está, poxa, está tudo doente. Mas era difícil entender que a gente tem que aceitar. Aceitar a doença, aceitar o Parkinson, aceitar que ele vai ser o resto da sua vida um companheiro. Não uma doença. Porque a gente não está doente. A gente está convivendo com a doença. Se tem crise, tem. Todo mundo tem. Mas é difícil aceitar. Quando a gente aceita, é mais fácil. O conhecimento que a rede Amparo deu para nós, especialmente para mim, foi muito bom. Porque aprendi que o Parkinson tem isso, que o Parkinson tem depressão, que pode caer, que tem prevenção para não caer, que tem muitas coisas direitas, nossas, que as pessoas, a gente fala, não tem nada. Mas a gente tem esse direito, tem muita coisa, mas é mais difícil, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que a rede Amparo te ajudou a superar, então, esse primeiro impacto da doença. A rede Amparo ajudou para caramba para mim, porque eu falava assim, eu caí. Eu estou tremendo no lado da perna. Eu estou até isso. E eu não sabia que o mal de Parkinson tinha isso, que a gente pode cair de repente, que o braço se adormece e você não pode fazer nada, que pode prevenir a sua vida, cuidar da sua vida, lutar pela vida, lutar como? Aprendendo com o Parkinson, a gente aprende pra caramba. E você sabe, ah, eu tive, faz, por exemplo, dois meses atrás, um, como é que eu disse? O remédio que eu estava tomando, dava uma alteração no meu corpo, que eu não podia controlar. Então, falando com as meninas da rede Amparo, elas falaram pra mim, é um medicamento. Eu não sabia, eu estava vivendo, toda feliz aí, brincando. Mas não era eu, era um medicamento que estava fazendo uma indicação diferente, né? Você teve uma crise de impulsividade. Isso, o excesso de impulsividade, demais. Aí, ele, as meninas me ajudaram, justamente, casualidade, adiós e grande, né? O médico, o neurólogo, e aí acabei contando. Eu não queria falar que era eu, né? Então, mandei um sapi-sapi. E aí, fizeram umas perguntas, e o médico falou, é, é um Parkinson precoce, isso e isso acontece normal, mas tem que deixar o medicamento. E aí, fui aprendendo, cada vez mais, com cada palestra que a gente participa, escuta, a rede Amparo ajuda pra caramba, porque se você caiu ontem, ah, e você achava que era porque você tropeçou? Ah, não. É por o Parkinson. Então, a rede Amparo ensina a gente a sobressair, a sobreviver e a ter conhecimento, especialmente, do Parkinson, que é mais difícil, né? Queria que você falasse um pouquinho das dificuldades de enfrentar o Parkinson jovem. Luc, na sua experiência, o que é diferente ter Parkinson com 33 anos e ter Parkinson com 60 anos? É muito mais difícil para o Parkinson, especialmente, porque a gente não quer aceitar o Parkinson precoce. Eu não sabia que existiam essas coisas. É muito mais difícil, sim. Primeiro, porque o posto de saúde demora para atender uma consulta nossa. O neurólogo, tem neurólogo que não tem conhecimento do Parkinson. Você vai para o posto de emergência, por exemplo, o caso que eu fui na semana passada, e a médica falasse para mim, moça, eu não tenho conhecimento do Parkinson. Vai para casa, descansa e dorme. Oxe, poxa, meu, você vai em casa, vai dormir, está precisado de um médico. Mas ela falou, se for sincera demais, a médica, falou, não tenho conhecimento. Então, a gente faz o quê? Ir dormir em casa, né? Eu que cheguei em casa e falei, mãe, quero comer pizza. Vamos comer pizza? Vamos comer pizza e depois a gente vai dormir. Então, tem que levar um pouco mais na brincadeira o Parkinson. Tentar controlar, sendo um pouco mais despreocupado com a vida, com as contas que pagar e todas essas coisas, né? O Parkinson para a gente é mais difícil, enquanto os medicamentos também, porque pessoas que têm 50 para cima, conseguem medicamento fácil. E eu que estou com o Parkinson menos de 50, é mais difícil, você tem que pagar 100% do medicamento. E qual é a diferença de um velho que está com Parkinson e um jovem que está com Parkinson? Não tem nenhuma diferença. É a mesma coisa, talvez um velhinho, ele cai, ele quebra o osso, porque já vi muitas pessoas acontecerem nisso. E no jovem, você cai, se machuca, você levanta, porque tem que levantar e continuar na vida. Mas o medicamento é mais difícil para pegar para nós. O Parkinson é mais difícil para as pessoas humildes que vão pelo posto de saúde. Para aquelas pessoas que não têm dinheiro para andar pagando um médico particular, um neurólogo, um psiquiatra que tem que pegar 500 reais. Não tem essa possibilidade. Certo. E a questão do INSS, você conseguiu se aposentar com o diagnóstico de doença de parte? Enquanto o INSS, eu tenho auxílio-doença. Foi muito difícil, porque eu havia deixado de trabalhar dois anos. Depois de dois anos, eu entrei no INSS. Eles queriam que eu pague quatro, cinco meses e eu não estava com possibilidade de pagar, porque eu não conseguia emprego. E se conseguia fazer um pouquinho de alguma coisa, era só 30, 40 reais. E ainda pior, como eu sou estrangeira, as pessoas acham que não tenho documento e o abuso ainda pior ainda, porque já passei por isso. Tercializada não pagou nada porque eu sou estrangeira, porque eu estou doido e porque não estava registrada. Então, puxa, é mais difícil. E no INSS, na parte da perícia, eles aceitaram o meu auxílio-doença, mas a administração, por falta de pago, eles não aceitaram. Aí eu tinha que correr mais ainda. Correr detrás do documento, de provas que eu estava trabalhando e todas essas coisas para poder conseguir auxílio-doença por dois anos, graças a Deus. E aí vou. Agora esse ano aqui que vai começar em setembro, eu tenho que correr detrás da aposentadoria. Ou talvez, como eu sou jovem e não posso me aposentar, vou ter que pegar de novo auxílio-doença. E é mais complicado quando você quer comprar medicamento, porque às vezes você vai fazer um empréstimo, precisa comprar alguma coisa parcelada e não dá. Não querem te dar porque fala assim, não, você tem só auxílio-doença. Aí se eu preciso comprar medicamento e faço um empréstimo, eu não posso fazer porque eu só tenho auxílio-doença. Então eu queria que você deixasse um convite final para as pessoas, particularmente você, as pessoas jovens que têm doença de Parkinson, que você deixasse as suas palavras em como a Rede Amparo pode ajudá-las e qual a sua mensagem para elas. Eu falo para todo mundo, para ser abelhinho, ser jovem, lutem, tentem lutar por seus direitos, aprendam o Parkinson, dá para assistir, se moram longe de São Paulo, dá para assistir pela internet, na Rede Amparo, conhecimentos que a gente aprende todo dia, cada mês aqui, a gente aprende com eles. Outra coisa mais, que é muito mais importante, é tente ser feliz, levar o Parkinson como um companheiro, não como uma doença, porque a gente pode caminhar, pode fazer muita coisa, fazer muito por a gente mesmo. E no caso, por exemplo, uma vez, achei uma menina chorando no Facebook por causa que tem Parkinson. E eu falei, poxa meu, você está chorando por um salto, tem gente na associação de Parkinson que está pior que você. Ou te convido, se você quiser, vamos juntas na associação de Parkinson. E ela aceitou o convite, ela chorando ali, falou, eu quero conhecer, você me ajuda, eu falei, posso te ajudar. E consegui trazer ela na associação de Parkinson e participou também na Rede Amparo. Quando eu apresentei a minha colega, ela chorou, chorou porque ela falou assim, tem muita coisa que aprender. Com a Rede Amparo, com a Associação de Parkinson. Essa menina triste, agora não é mais triste, agora está mais com autoestima para o auto, está mais bonita. Não está usando o salto ainda, mas vai usar sim, com certeza. As pessoas que estão vendo esse vídeo, podem entender uma coisa, aprender o Parkinson, é importante. Conhecer você e levar o Parkinson do lado como amigo é melhor que como doença. A gente não é muito. A gente consiga tudo o que você quiser, pode conseguir, pode, vai conseguir mesmo. Porque só a gente pode fazer. A gente pode lutar. Não deixe a tristeza, a depressão pegar você com o Parkinson. Uma vez eu falei com um menino que pesquisa sobre o Parkinson, falei, eu estou muito feliz. Falei para mim, que bom, Maria, porque quando mais feliz você está, o Parkinson mais se afasta de você. Falei, então, poxa, vou ser feliz, como sempre, vou brincar, gente. E sorriam, sorriam muito, comem muito, brinquem muito, esqueçam da dívida. Chega a passear, se diverte, que é muito melhor que o Parkinson não vai pegar você, não. Muito obrigada. De nada. Tchau.